A equipa, a sua força a mão, a equipa que depois foi notado logo e teve que ser convidado por Benfica, ainda como estudante fez aqui, eu acho que fez o 12º ano na altura, então na universidade, mas já aqui nós sabíamos que não queríamos dar vontade de muito tempo, e foi realmente um dos grandes jogadores que passou aqui. Sabia que era de Mogo Forge, portanto, aqui é o Mogo Forge, a viagem que eu gosto imenso, e que vou lá muitas vezes, e ia mais do que aquilo que vou agora, porque agora não tenho muito tempo para isso, mas é que eu passei lá momentos extraordinários, porque era uma pequena terra ali da Anadia, perto da Anadia, e, portanto, o Toninho tinha aquele jeito um bocado desarticulado, e isso era uma alcunha, como há muitas, mas que ele de Saboi não tinha nada. A 9 de junho de 1967 vai jogar-se uma das mais emocionantes finais de sempre da Taça de Portugal, e o mais curioso é que nenhum dos grandes está envolvido. De um lado, está a vitória de Setúbal que concluiu o campeonato na 5ª posição, do outro, a melhor académica de sempre, que terminou em 2º, a escassos pontos do campeão Benfica. Gervásio está acamado com febre tifoide, e Mário Wilson chama Tony ao 11º titular. A constante incerteza no marcador leva a partida para prolongamentos sucessivos, só terminando aos 149 minutos. Os sadinos triunfam por 3-2, mas a exibição de Tony coloca-o na mira do Benfica. O Tony foi a melhor jogadora da Académica nesse desafio. O Tony teve dificuldade em aguentar as duas horas com o prolongamento. As queimbras traíram duas ou três vezes, mas concluiu o jogo, perderam 3-2 no prolongamento. Eu tenho ideia disso. É evidente que esse foi um dos últimos jogos, não o último que ele fez na Académica, porque o Mário Wilson arrastou para o Benfica. Com a doença do Gervásio. E depois, na época, portanto, que pós Taça de Portugal com o Vitor de Setúbal, é que comecei, portanto, a ganhar o meu espaço dentro da equipa da Académica, para, então, se confirmar a transferência para o Benfica. Já havia observadores nas camadas mais jovens. E eu tomei conhecimento disso. Unicamente quando realmente se pôs a questão em termos diretos. Eu pensei que realmente o Tony iria dimensionar-se em termos futebolísticos para outro escalão, para outro esplendor, para outros níveis, para outro sentido profissionalizado. E então fiz até um pouquinho de força para que ele realmente fosse para o Benfica. O Tony era uma barra de ouro, quando chegou ao Benfica, portanto. Eu penso que uma das grandes... Foi uma final da Académica, foi no Estado Nacional, em que eu vi, eu era júnior nessa altura, portanto, e que o Tony fez um jogo enorme, enorme, enorme. E claro que o Tony foi um passo importante na vida dele. E então, o Tony com aquele feitinho que tem, facilmente se adaptou, facilmente entrou na equipa. Também era de facto um tipo muito puçante, boa técnica, mas ao mesmo tempo força. Um ano depois da grande final da taça, o jornal A Bola sai para as bancas com a manchete. Tony na luz por 1305 contos. O miúdo de Mugufores está agora de malas aviadas para Lisboa. Quando entrar no balneário do Benfica, vão tremer-lhe as pernas. Estão lá todos os ídolos de uma geração. Coluna, Simões, Eusébio. E a pessoa com quem eu cumprimento no primeiro dia de trânsito é o Sr. Marcos Duna, que estava a chegar e que eu acabei por cumprimentar. E ficou uma fotografia, portanto, para a posturidade. Porque aqueles tempos primeiros de chegar ao Benfica, naquela altura, de estar a equipar-me, só a equipar-me, ao lado do Sr. Eusébio, do Sr. Coluna, do Sr. Simões, aquilo era aquilo quase que as pernas abanavam. Porque eu tinha uma experiência ainda muito curta na primeira divisão. E depois chegar a um balneário onde estavam estas figuras que marcam o futebol português, que marcam o futebol do Benfica, aquilo foi um choque brutal. O António, quando chegou ao Benfica, veio de Coimbra. Portanto, veio muito avergonhado, sentava-se no banco e não levantava a cabeça. Mas depois também vinha de um ambiente diferente, vinha de um ambiente escolar de Coimbra, estudante. O António, quando chegou aqui, lembro-me que foi logo, fizemos uma final da Taça de Portugal, e depois fomos logo para a Espanha, para o tamanho do Benfica, e para mim foi a feira de tudo pronto, já nessa equipa. Porque havia tudo aí, depois entrou, e foi aquilo que foi dentro do Benfica. Foi sempre um homem e um jogador de fácil trato, sempre um jogador que se entregou completamente ao trabalho, e a massa associativa do Benfica normalmente sabe reconhecer isso. Há uma fase que o Benfica vive naquela altura, que é uma fase de transição. Há uma fase de transição em que há jogadores, infelizmente, que foram ao Benfica que estavam a chegar ao fim, como era o caso do seu clube. Quando nós adquirimos um estatuto dentro do clube, percebemos a sua mística, percebemos a sua mensagem, temos a obrigação de saber passar aos outros, aos que vão chegando. É assim que se mantém a tal mística. Se quisermos, é aí que nós desenvolvemos um compromisso, uma cumplicidade, uma ligação muito forte sentimentalmente, falando para qualquer coisa na vida. Neste caso estamos a falar do Benfica. Ter esses jogadores de referência que existiam eram como um suporte também que os mais nobres tivemos. Os Humberto, os Tonis, os Nenés, os Vítão Martins, os Jordões, esses, os Machos Lopes, esses foram sendo suportados por essas figuras. Portanto, isso era... Da mesma forma que nós depois, aqueles que prolongaram por anos dentro do Benfica, acabámos por ir suportar outros que atrás de nós vieram. Então, havia muito disto que pode ajudar também à definição de mística, porque mística é uma coisa que... é um conjunto de muitas coisas. Com apenas 22 anos, Tony consegue a proeza de ser titular num Benfica que é então uma mescla de bicampeões europeus com uma nova e fulgurante geração. José Henrique, Humberto Coelho, Nené... Mais, vai manter o lugar no Onze Inicial ao longo de 12 dos 13 anos que passará na Luz. É um carregador de piano e talvez um dos poucos jogadores do mundo capazes de assumir a tremenda responsabilidade de suceder a Mário Coluna. O monstro sagrado deixa o Benfica em 1970. Dois anos depois, Tony já era eleito jogador do ano. Eu lembro-me do Tony, sou e fui um melhor amigo de Tony e etc. sempre, enquanto fomos vivos. Fui um admirador dela, porque ele de facto veio para substituir o Coluna. E eu lembro-me das vezes de alguns episódios de ele dizer é pá, então, vem mais atrás. Ó pá, eu já andei a correr muito tempo quando o Coluna já estava acabado, agora tens que correr tu pôs mais velhos. E eu lembro-me ter lhe dito isso. Estava a parecer, estava também gente jovem a aparecer com muita qualidade, que eram os casos do Nené, mas também do Jordão. Estava o Humberto, também que estava a começar a dar também os seus primeiros passos. O Vitor Martins, que foi um jogador fabuloso, o Matinho, também que eu vi no meio campo. e não foi tarefa fácil, mas eu também sabia. Se na Académica eu conheci os fatos e o Ministro da Ascensão, não vai ficaria, iria... mas nesse ano foi o ano que começaram a aparecer as suas situações. Portanto, entrou-me numa fase em que havia uma renovação na equipa. Repá, nós entrámos, eu e eu, na equipa do Benfica, quando havia todos aqueles que foram campeões europeus, que estavam já a acabar. Portanto, foi importante também, para a própria equipa, foi a juventude que nós trouxemos. e o Tony foi importante porque o meio campo reforçou-se bastante com a sua entrada e o Tony deu, a partir daí, entrou e nunca mais saiu e foi um jogador importante na equipa do Benfica. O Tony chegou a jogar a defesa do campo do Benfica. Chegou a jogar o Tony era uma força da natureza, como nós nos chamávamos. Tinha força, sabia jogar à bola, tinha bons pés, tinha uma cabeça, não era muito capceador, mas tinha uma cabeça para comandar e para fazer aquilo que tinha que fazer. Eu gostava, eu não via, eu ouvia, esse tempo só ouvia relatos de futebol na rádio e a ideia que eu tenho do Tony era de um jogador de muita força que transportava o jogo de atrás para a frente durante toda a duração da partida. E, portanto, a imagem que eu fazia do Tony, até conhecer depois a imagem na televisão, mas a imagem que eu fazia do Tony era de um homem forte e de um atleta extremamente bem constituído e resistente. Aquela equipa tinha depois no meio campo dois jogadores diferentes, mas que se complementavam muito bem. O primeiro é o Tony, que depois é um símbolo do Benfica, até hoje, como treinador, mas naquela altura está-se a impor como um trinco diferente. Nessa altura não existia o termo trinco. Utilizava-se os médios, o médio ofensivo, o médio mais defensivo. O Tony começa a marcar a presença, a posição como uma âncora do ponto de vista do meio campo. Durante mais de uma década, Tony é o esteio do meio campo de uma equipa extraordinária. Conquista oito campeonatos nacionais, incluindo dois tricampeonatos, três taças e uma supertaça. A nível internacional foi um dos portas-estandartes das grandes campanhas de 72, 76 e 78, só interrompidas pelo Ajax de Cruyff, Bayern de Beckenbauer e Liverpool de Cani Dalgas. Com a saída de António Simões em 1974, Tony ascende à condição de capitão. É um líder natural que se impõe como exemplo. É um caso invulgar de admigação, espírito de sacrifício e desportivismo admirado entre companheiros e rivais. A título de exemplo, recorda-se um Benfica-Porto no Janeiro chuvoso de 1979. Num lance fortuito, Tony entra com rara impetuosidade sobre Marco Aurélio. O jogador azul do branco abandona de imediato o relevado com uma perna fraturada e Tony chora compulsivamente. Sentindo-se incapaz de prosseguir em jogo, Tony é substituído alguns minutos depois. Os adeptos nunca esqueceriam aquela imagem. Um capitão lavado em lágrimas por ter lesionado um colega de profissão. No lance de futebol, o Tony ficou traumatizado, talvez porque fosse para já que ele era novo, tinha pouca experiência da parte profissional, porque vinha da académica, a académica era uma equipa mais de estudantes, não é? e talvez, porque foi talvez a sua primeira intervenção dura e que lesionou um jogador. Mas eu acho que se bem me lembro dessa jogada, foi uma jogada fortuita que acontece num campo de futebol. Como eu disse no princípio, é um jogo duro, é um jogo viril, é um jogo de desequilíbrios e muitas vezes provoca situações e ilusões complicadas. O Tony carregou muito tempo com isso aos obras, porque foi um episódio marcante também para o Tony, porque o Tony não era mau, nem nunca foi mau a jogar futebol. Era rijo, era duro, mas sem maldade nenhuma, porque aquilo que aconteceu foi um lance fortuito e o Tony sofreu um bocado com isso. O Tony não teve intenção de magoar quem quer que fosse, mas o desespero do Tony no fim do jogo o Tony é muito humano e mesmo sendo de um benfiquismo exacerbado. Embora ele não tivesse vindo benfiquista para o Benfica. Os jogadores viviam muitos anos nos clubes. Então, eu, quando chego ao Benfica, ainda era jovem, 21, 22 anos, havia uma referência que era o grande capitão, o monstro sagrado que era o...